Na semana passada, os jornais davam conta que o segundo trimestre deste ano foi o melhor de sempre para os mundos. As oscilações de alguns mercados causadas pela guerra foram grandemente compensadas pelo aumento no petróleo. 2021 foi bom, mas 2022 promete ser um ano ainda melhor. Espero-se que chovam mais de 150 bilhões em dividendos. Os mercados rejubilam. A remuneração racionista vai subir como nunca. No mesmo dia, surgiu no entanto uma outra visa. Chegou o fim da época da abundância. E quem o disse não foi um qualquer bebom de linhaça, com medo de fazer o barco de ficar jovem. Não. Sem dúvidas, parabéns com o presidente francês, Emmanuel Macron. Os lucros podem estar a subir. Mas, diz Macron, os ministros que não prometam facilidades ao povo. Seria demagógico, populista, diz ele. Sim, vai que bem que não há nada a fazer. Temos a guerra, temos a crise climática, a crise de energia, a inflação. São tempos difíceis e Macron avisa que chegou o fim daquilo a que ele chama. O tempo da onda.